Olá, meu nome é Mirko de Dança. Meu nome é Cássia. A gente vai fazer uma aula de samba avançada. A gente vai começar com a parte que a gente aprende várias vezes, a gente vê no aprofundamento, a gente vê sempre. A gente nem vai brincar na unidade. A diferença que a gente não vê agora é fácil fazer. Eu acho que eu fiz com todas as damas, com todas as professoras que trabalhavam. É puladinho, só que a gente vai fazer aqui puladinho fazendo aos 80 graus. Então faz assim, tic, tic, tum, tic, tic, tum. Chegou com a esquerda atrás, entrando no ladinho. Só que agora a gente vai conversar, virar pro lado, terminar, virar pro lado, pro outro lado. Então faz um ladinho, faz um balanço. Tic, tic, tum. Feito em retagão, faz pro outro lado. Tic, tic, tum. Tic, tic, tum. E repete. Tic, tic, tum. Tic, tic, tum. Faz pro outro lado. Tic, tic, tum. Tic, tic, tum. Ok? Pra sair. Aqui a gente vai ter uma saída que vai virar uma saída diferente nesse ladinho. Mas hoje, nessa aula, nesse momento, a gente vai fazer a saída de sacada. Vai pra frente e sai da base. Então vamos de novo. Base. Tic, 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 tum. Tic, 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 tic. E sai da sacada. Joga em volta. Tic, 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 tic. Mais um movimento de avançada, de estando, então a gente fez a base, tiki-tiki-tum, tiki-tiki-tum e vai entrar no ladinho. Tiki-tiki-tiki-tum, o diagonal anterior para o outro comportamento, como todos os casos. E aqui a gente vai fazer o pião, o diálogo do pião. O que a gente vai fazer é o pião duas vezes, em duas etapas, duas vezes seguidas. Mas, se a gente vai fazer o pião de um jeito, a gente vai colocar o pião aqui para vocês. Como é que a gente vai fazer, a Maria vai fazer a planta ele e a gente vai abrir a perna. E aqui, ele vai levar a dama lá para trás, ele vai virar as duas pernas dentro do clínico. Então, ele leva a dama lá para trás, levanta lá para trás, ele vai até ela. E chegou aqui. A diferença é que dessa vez a gente vai fazer uma segunda vez nesse pião. Só que tiki já foi do lado. Então, agora a gente leva a dama e vai até ela. Vamos de novo, você acaba na dama. Então, pega lá. Tiki-tiki-tum. Tiki-tiki-tum. Então, aqui, faz o pião. Fazer as duas vezes seguidas. Então, abre o outro lado. Entra, faz a dama e paga. Duas vezes. Chegou aqui, sai na base. Hoje, sai na base. Tiki-tiki-tum. Tiki-tiki-tum. Entra para sair diferente, dá para sair diferente. A gente vai sair um pouquinho. Então, de novo. Basa. Tiki-tiki-tum. Tiki-tiki-tum. Entra para o pião e vai abrir dois vezes. Abre, faz a dama. Tra, faz a dama. Chegou aqui para sair. E sai na dama de giro em três tempos. Eu sou mais um balanço de forma de um, dois, três, de um lado. Cheguei aqui. Basa. Tiki-tiki-tum. 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 Vamos de novo. Vamos direto. Tiki-tiki-tum. 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 Tiki-tiki-tiki-tum. Tiki-tiki-tum. 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 Tiki-tik-tum. 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 Tiki-tik-tik-tum. Tiki-tik-tik Mais um movimento que é lançado de samba, vamos partir lá do piano, a gente vai juntar tudo para a lata de onda, mais coisa, agora, a gente vai voltar, faz o braço e faz o piano. Na hora de levar esse piano, vocês vão deixar um pouco mais a direita à frente, e o braço direito abre do piano, e nisso a gente vai como se fosse fazer uma sacada na perna de onda, e ao fazer essa sacada, vocês vão para a frente, e aí que muda, chegou aqui, s, 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 ok? Então, a gente tem que apoiar o cavaleiro, é importante, você vai aprender a tentar fazer a perna de vocês, que tem essa perna, essa perna é apoio, então apoia o cavaleiro, apoiar o cavaleiro significa de cima para baixo, puxar o cavaleiro, o cavaleiro para baixo precisa dar apoio da sustentação, e vocês conseguem fazer s, com a, com o outro, ok? É apoio, tá? Não tenta fazer, porque o que vai acontecer é só que vocês vão perder o cavaleiro, e o cavaleiro também, tá? Tic, 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 tiemThe, vai dar o cavaleiro, a Russell. Ok? Vamos em frente, o cavaleiro, tem mais Benson, ele vem a cabeça na Inição, a Jefferson vai receber s, a vina, o cavaleiro é ácional, vai aprender as lí�s 짱ацию, ao invés disso, tá? Ela começa pra nós, pela minha fé, e a cara não planeja, e depois tá? Saiu Tiqui, tiqui, pum Tiqui, tiqui, pum Ok? Mais um movimento De avançado de samba A gente fez a base Fez o ladinho Daquilo com ladinho Está avançado Vai entrar no peão E o peão vai sair com essa Então abre a dança A frente Cruzando o S S e S Daqui A gente entra também que aprendeu Na produção com a bicorna Vamos acabar ali A gente vai levar a dança da direita E vamos andar para frente Leva a frente Andando para frente E pede mais a pressa para a dama Chegou aqui Aí vai dando E vai De novo Tiqui, tiqui, pum Tiqui, tiqui, pum Leve, peão Leve, peão Andando Traz a dança E sai Tiqui, tiqui, pum Tiqui, tiqui, pum De novo Tiqui, tiqui, pum Tiqui, tiqui, pum Leve, peão Leve, peão Tiqui, tiqui, pum Leve, peão Leve, peão Leve, peão Leve, peão E baixa Ok